É bom mexer, tá? É bom mexer, tá? Não vai Só que não é cima Não vai, porra Ai, ai, ai Xê, shit, meu Xê, você vem aqui quieto Xê, não faz pouco barulho, Breno Xê, não faz pouco barulho, Breno Xê Olha, ele tá amarrado, Deus tá comigo Xê, você vem aqui quieto Xê, você vem aqui quieto Xê, não faz pouco barulho, Breno Xê, hein Xê, vem aqui Xê, chega aqui Xê! Xê, vem aqui deixa normal Opa! Opa! Parisa! Vem que a Ibiza, me segura o bem no céu! Sim! O link é do bem forte! Não dá medo! Não dá para repetir? Abre! Não, não quero mais! Não dá medo! Não, tio, para já! Não, tio! Enfim, sim! Você vai pensar que me dá medo! Não tem enjoado nem nada! Não, não tem medo! O que você quer dizer? Não, não é confiável! Sim, com medo! Não tive medo! Não tive medo! Vida, você também tivesse medo! Duvido! Como é que você estava pegando o seu número que devia cair? Olha lá, apertei a escrita! Você passa um trinque tu bem podre! Uma coisa boa!